E aí gente, tudo certinho? Júnior por aqui, mais um vídeo de Minecraft com esses olhos doidos aqui Jogando o nosso Sky Factory 3 Gente, se tá chegando no canal agora e não é inscrito, aproveita e clica ali no botãozinho de se inscrever Todo mundo que tá assistindo já aproveita e deixa aquele like esperto também Pra ajudar a fortalecer a série E é claro, ativem a notificação nos sininhos que isso é muito importante O YouTube tá sempre mudando e agora não basta vocês serem inscritos no canal Se vocês querem receber a notificação sempre, ativem o sininho que se não o YouTube não avisa Mudanças, mudanças, mudanças Mas tudo bem, mudança a gente tem por aqui também Só que é uma mudança boa Como vocês viram no título, a gente vai automatizar a nossa Mob Farm Que por sinal já foi toda deletada E eu andei fazendo umas mudanças A primeira delas foi expandir essa plataforma A segunda delas, ó, dá pra ver por lá Eu fiz uma porta lá invisível Eu fiz uma plataforma aqui E a gente tem aqui embaixo uma outra plataforma Que se tudo der certo, futuramente eu tenho planos pra essa área aí Tá lá embaixo, só espero que seja algo bem legal também 6h30, vamos dormir? Porque ninguém merece ficar vendo vídeo de noite Que a qualidade não fica tão boa Você pode ver, ó, dia 101 Já andei fazendo bastante coisas E claro, como sempre, já deixei algumas coisinhas preparadas Aqui pro episódio de hoje Deixa eu mostrar o que que eu fiz aqui por dentro Já falamos disso Mas eu dei uma mudança rápida Aqui embaixo, coloquei as maquininhas lá em cima Pra gente poder trabalhar E fiz aqui um... Uma automatização de Dusk, tá? Recém comecei a fazer Tem lá, não tem nem dois stack ainda feitos Botei gerador de cobblestone Que por transfer node vem pro martelo Que vai virar cascalha Que vem pra outro martelo Que vai virar areia Que vai pra outro martelo Que vai virar Dusk E vem aqui pro nosso depósito Rapidinho Eu vou precisar... Por que que eu fiz isso? Porque eu vou precisar de muito metal Na verdade, eu vou precisar de muito... Alumínio Porque eu quero fazer uma mob trap maior Mas eu não vou ter recurso pra isso Pelo menos não agora Deixa eu já pegar isso aqui Pra não precisar voltar Pego vocês dois Um, deixa aqui Eu acho que isso aqui de bloco vai ser suficiente Deixei algumas coisas aqui Precraftada na crafting table Pra gente poder brincar Eu vou usar Os spikes de ouro Porque ouro eu tenho bastante A gente é rico A gente pode esbanjar Então Eu vou precisar de três conjuntos Dez que eu preciso de nove Três por três, nove Dois eu tenho oito Não adianta Vai sobrar três aqui Mas tudo bem Não tem problema Deixa guardadinho aqui A gente pode ostentar depois E como o spike de ouro Também nos dá XP Eu fiz um drum de ferro Bem tranquilo de fazer Iron pressure plate Com um caldeirão E barrinha de ferro A gente tem aqui o nosso drum De ferro E a gente tem uma coisa Bem interessante Aqui no mob No mod do Mob grinder Você se lembra No vacuum hopper É mais ou menos A mesma função E aqui ele vai nos Absorver Itens de XP No mar de sete por sete E pode também fazer Alguns upgrades Mas sete por sete Tá mais do que bom Pra fazer ele É um olho do Ender Três obsidians Que fizemos no episódio passado E um hopperzinho Normal Lembrando O olho do Ender Aqui é feito com uma Perla do fim Com mais blaze powder Que a gente tem A dar com pau Só perla do fim A gente não tem tanto A gente pode até pensar Depois em fazer Um spawn de Ender Eu acho que a gente consegue Fazer com o Ender I.O. Mas teoricamente É pra nascer Enderman também Na nossa trap Tá? Talvez não tanto Não sei Saberemos Em breve Vamos ver como funciona Isso aqui A gente coloca Aqui em cima E se eu clicar nele Absorption hopper Down Item fluido Ah tá! Beleza! Então eu tenho aqui Os lados todos Que eu quero No caso pra baixo Eu quero que vá Os itens Ele criou ali Uma ligação E vamos colocar Então o nosso drum Aqui em cima Ó! Tá vazio Eu venho aqui pra cima Eu mudo pra fluidos E ele gerou Mais Uma Areazinha Ótimo! Então tu Pode Não Deixa aqui Que nós vamos trabalhar Vamos trabalhar com segurança Fiz aqui Os vidrinhos Do Enderio Pra ser aquele vidro Transparente Pra nós poder ver Os Mobs Aqui Sendo mortos Vamos subir Vamos subir aqui Ó Vamos colocar Eu acho que 3 Pra ficar bom A gente vai ter que ter mais espinha Embaixo É Acho que 3 Vai ser o suficiente Pra cá Tu vem pra cá Vidro 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 E aqui a gente coloca isso Tá Como aqui Vai ser Entra a luz Eu tenho que subir Eu acho que 5 blocos Vamos subir de 2 em 2 Que aí Não Não vai ter Ah! Pera aí Eu não vou ter X eu suficiente Vamos fazer uma coisa diferente Ó Quebra tu Quebra tu Vem pra cá Vamos pegar Vamos tentar Vamos tentar Já que a gente pode Vamos pegar um diamante aqui Porque assim gente Ninguém merece Esse x euzinho aqui De De ferro Que a gente usa Com meia dúzia de stack Ele quebra Então Ó Não Nós podemos Nós somos ricos Não é assim É de lado Vamos fazer um x eu de diamante Pronto Agora Não vai mais nos incomodar A gente pode pegar ele E vamos usar esse bloco Aqui Aqui é o mesmo que nós usamos Na nossa primeira Mob trap Acho que vai ficar bem bacaninha Se a gente fazer assim Não tem muito o que fazer Tá E também assim Como eu falei Eu quero fazer algo inicialmente Temporário Pra gente Pra gente Pra gente Poder Mexer melhor Aqui Porque eu vou querer expandir isso Só que Eu vou precisar de muito alumínio Pra poder fazer os Os upgrade E eu não tenho no momento Então vamos colocar isso aqui Pra cá Então vem pra cá Vem pra cá Vamos dar a primeira volta Mas eu vou precisar fazer isso aqui Cinco de altura Né Tá Ninguém merece Que a gente vai colocar bloco Deixa eu subir isso aqui rapidinho E eu já mostro pra vocês Como isso aqui vai ficar Subi um pouquinho Isso aqui Fiz uma plataforma aqui Onde a gente vai fazer o seguinte Ó Aqui A gente vai colocar os nossos fãs Eu tenho que energizar o bloco de baixo Pra ligar E vamos botar o upgrade aqui Pra três de largura Então isso aqui empurra três pro lado E cinco Um, dois, três, quatro, cinco Eles vão cair lá Pra morte certa Pelo menos Na teoria Assim espero que na prática Seja igual Mas tá Eu só tinha que pensar um jeito de descer Sem levar muito dano Né Junior Vamos fazer o seguinte Vamos colocar Um bloco lá Pra cair depois A gente faz um outro bloco no meio E a gente dá um pouquinho menos de dano Tá Bom Como eu vou tá aqui Eu não preciso iluminar isso aqui Vamos subir aqui Um, dois E vamos agora Fechar Esse lado Aqui Eu tenho ainda mais Tenho Eu vou fazer isso aqui Com três de altura Pra também Poder Spawnar Enderman Eu acho que aqui A gente vai tá na mesma linha Pra fazer um torcinho Mais ou menos Enfeitadinho Tá Não tem muita coisa que fazer também Só com cobblestone Depois Futuramente Quando a gente for o cara Da ostentação A gente pode dar uma mexida Na nossa mob farm Mas eu acho que por enquanto Vai ser isso aqui Deixa eu seguir Colocando esses blocos Até lá em cima Tá tomando forma Tá Tá tomando forma Bem na hora Que vai ficar de noite Tudo bem Tudo bem Não criamos cânico Tu vem pra cá Tu vem pra cá Vamos botar aqui Eu tive que fazer mais umas pedrinhas Dessa Que com certeza ia faltar Vem 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 Agora a gente vai iluminar Um aqui E um Aqui Pronto Na teoria Tudo tá pronto Tá Vamos tomar aqui Um suquinho Ó que legal Tá Nossa Nossa plataforma Vista de cima A gente vai levar um daninho Mas também Nada demais Então a gente cai aqui Tira isso Cai mais uma vez Tá Eu podia ter Tirado isso aqui Fora Tá Teoricamente Os mob não vão nascer Porque nós estamos perto Então É bem tranquilo Tu vem pra cá Tira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Júnior sabe contar Vidro pra cá Outro vidro deve ter sido absorvido Pelo nosso hopper Certinho Tá tudo aqui Tu vem pra cá E tu vem pra cá Na teoria é isso Tá gente Espero que funcione Que isso aqui dê certo A gente só precisa agora Ligar Os nossos Fãs Então vamos colocar Uma alavanca Embaixo de cada bloco E a gente vai Tira isso aqui da mão Pula Liga Colocamos isso aqui Aqui Pula Liga É Pra tá funcionando Vamos fazer a prova Será que isso aqui Funcionou certinho Será que tá tudo escuro Lá em cima Vamos subir aqui Sobe aqui Vem Vem Já tamo na linha Tamo na linha Tá Então tira a tua aqui Tira a tua aqui Deixa eu apertar aqui F7 Pra gente Pra gente ver Tá Tá claro Mas eu acho que tá claro Por causa Dos Da onde eu estou Né Vamos fazer um testezinho Vamos fechar aqui Fechar aqui Tá tudo escuro Não vai spawnar nada Que eu tô aqui A gente precisa De uma certa distância Pra esses bichos Spawnar Então tu eu posso quebrar Tu eu posso quebrar Tu eu posso quebrar Tá gente Na teoria É isso Tá funcionando Agora a gente tem que descer E se afastar Pra ver Isso aqui Em ação Meus blocos devem ter vindo Tudo pra cá Isso Vem pra cá E eu quero o seguinte Ó F5 Diga nos comentários aí Qual Mob Vai ser o primeiro A spawnar Aqui Vamos sair Eu não sei a eficiência Disso aqui Tá Como eu falei É uma trap Relativamente Pequena Eu quero Ampliar ela Só não vou ter como ampliar Agora Porque eu não tenho Muito Alumínio ainda Mas a gente vai Vamos falar em alumínio Vamos fazer uma coisinha Vamos dar uma olhadinha Aqui embaixo Enquanto isso Deixa eu dar um zoom Lá no mapa Vamos ficar de olho Se vai aparecer Algum pontinho vermelho Lá Amarelo É os nossos spikes Nós estamos aqui Com Até que nesse tempo Que eu fiz a trap Foram mais Dois Dois stacks Aqui Beleza Aí a gente pode Depois Peneirar lá E conseguir Alguma coisa Eu só quero ver Se isso aqui Vai dar spawn Ou não É uma área pequena Eu sei Podia ser maior Mas Na teoria Tem que funcionar Tem que funcionar Faça suas apostas Qual A primeira vez A gente fez Essa trap Esqueleto Esqueleto Ah tem até Um enderman Tem até Não olha pra ele Não olha pra ele Não olha pra ele Ah teleportou Morre creeper Ó gente Tá funcionando Ó O primeiro foi Será que ele Droppou Pérola Vamos ver Vamos ver Venha cá Ó Droppou Uma Pérola Então O creeper Não droppou Mas nós temos aqui Bonnie Mill E temos aqui também As flechinhas Do nosso esqueleto Mas tá aí Ó Conseguimos Automatizar A Nossa Mob Farm Tá Isso aqui Me lembra uma coisa Vamos lá E Venha cá Livrinho Ative Mentbook Upgrade A Mob Farm Para matar Mobs Automaticamente Feito Tá Aqui a gente vai ter que Encantar Mas aqui é mais pra frente Eu quero primeiro Fazer uma mesa de encantamento Com todos os livros Nesse Tá Eu sei que eu posso Encantar com o level Mais baixo Tá Mas não Vamos fazer o troço Direitinho Até porque Como eu falei Tem muita coisa Que a gente pode Fazer Ainda E por isso Que eu conto Com o apoio De vocês Quero ver Todo mundo Ajudando a série Pra gente Tentar ir O mais longe Possível Por aqui É Vimos que não é Uma farm Eu sei que eu tenho que ir mais longe Eu sei que quanto mais longe Mais fácil de spawnar bicho Tá Não é uma farm Tão eficiente assim Mas tá funcionando Tá funcionando Tá vindo Mas eu vou ter que Depois pegar mais alumínio Pra expandir A minha ideia É expandir uma plataforma Aqui na frente Pra cair lá no meio Pra cair pra baixo E outra lá atrás Aranha E creeper Tá bom O problema Deixa eu até conferir aqui Mas eu lembro que isso aqui Aqui ó Um lobby farm não é caro Quatro ferros Uma redstone E quatro lajes De boa Agora aqui é um bloco de alumínio E quatro barras Aqui eu faço com dois Aqui eu faço com nove Não preciso de onze Onze alumínio Pra fazer cada um Como aqui Eu vou precisar de um Ah O creeper Tá em cima Do baú Ele anda Lógico Aí no baú Eu vou ter que mudar Aquele baú de posição Mais pra frente Depois Mas eu vou precisar De um Dois Três Quatro Oito Oito de cada lado E eu vou precisar De onze blocos Eu vou precisar De oitenta e oito blocos É gente Vai vai Oitenta e oito Inglots de alumínio Vai muita coisa Deixa eu ver quanto alumínio Eu tenho aqui Pra ver Só pra sofrer um pouco Alumínio eu não tenho muito Vinte e quatro Quarenta e oito É Eu tenho metade Eu vou ter que pegar Mais muito Muito minério Mas tudo bem Isso aqui eu faço offline De boa Rapidinho A gente consegue O creeper morreu E nos Dropou a Aranha não dropou a linha Mas tudo bem Tá aí Tá farmando automático Provavelmente Quando a gente fizer Um upgrade aqui A gente vai Melhorar Essa eficiência Mas tá aí Desafio feito Desafio cumprido Ó Caiu mais um monte De bicho Podia cair sempre assim Um monte de bicho Toda hora Eu morrei Isso aqui ia ser tão legal Tão Mas eu não vi Coisinha vermelha Ali no mapa Eu tenho que olhar Depois quando eu for editar O vídeo com calma Mas tá aí Mob farm automática Funcionando Bom gente Espero que tenham curtido Mais esse episódio Aqui Do nosso Sky Factory O nosso Skybox Como antes Aquilo que vocês já sabem Se curtiram o vídeo Não esqueçam de deixar Aquele like Aquele favorito Compartilhem o vídeo Chamem seus amigos Aqui pro canal Vamos se divertir Jogando junto E se alguém tiver Uma dica Pode deixar Nos comentários Aí a 3 creeper Ah tá ali ó Bolinha vermelha No mapa Sim aparece Mas eu acho que aparece Só quando eles estão caindo É tão rápido Que eles devem Ser jogado Pra lá Uou Que céu psicodélico É esse Será que é por causa Dos meus olhos Sei lá Tô doidão Tô doidão Tô doidão Gente Por hoje era isso Então ficamos por aqui Obrigado a todo mundo Que assistiu o vídeo Like favorito sempre Tchau 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 Tchau